Minha mulher tá em casa Chama as piranha, chama as beiranha Então chama pra cá Vou dar peru com elas hoje Vou na lipa com elas hoje Vou dar rolé com elas hoje Vou dar peru com elas hoje Vou na lipa com elas hoje Vou dar rolé com elas hoje Vou dar peru com elas hoje Vou dar peru com elas hoje Manda-se pra elas, mano! Mete a pica Mete a pica Mete a pica Caga a pepeca pro sul, manda pica DJTzinho, te caspiru Caga a pepeca pro sul, manda pica DJTzinho, te caspiru Caxpiru Tachpiru 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 Minha mulher tá em casa Chama as piranha, chama as beiranha Então chama pra cá Manda assim pra elas mano Kaya pepeca por cima da pica, DJ'tezinho de Caspiru Amém.